Morena dos olhos pretos Falar com você, de você estou gostando Uma nora igual você, mamãe está esperando Seu olhar é tão bonito, lindo é seu, jeito elegante Estou ficando quase louco com seu lindo sem branco Seus cabelos bem penteados me machucam a toda estante Morena, você parece uma pedrinha de brilhante Se eu ganhar você, morena, meu sonho vou realizar Meu coração está batendo e pediu pra te abraçar Vou te encostar no meu peito, seu lábio quero beijar A mãe me pediu a nora, eu prometi de levar Ai, ai, ai A mãe me pediu pra te abraçar Motorista pra ganhar a vida Não é preciso correr Se a sua viagem louca Começa o amanhecer Quando eu estiver dirigindo Não mate pra não morrer Controle a velocidade Com ansiedade Alguém espera você Motorista seja inteligente Seja prudente Por isto Por isto não corra A sua vida merece respeito Dirija Com jeito Não mate Não mora Se a sua viagem longa Começa o amanhecer Nosso governo nos deu asfalto Facilitando o nosso transporte Agora então Agora então Em pouco tempo Você viaja de sul ao norte Desejo que seja feliz Desejo que seja feliz Manobre a direção Motorista dirija Com jeito E muito respeito E bastante atenção Motorista seja inteligente Seja prudente Por isto Não corra A sua vida merece respeito Dirija Com jeito Não mate Não morra Não morra Hoje é a minha última noite de sorteio Porque amanhã eu pretendo me casar Vou confessar e contar todo o meu pecado Então eu quero minha vida melhorar Quero fazer minha última cesta Quero sorrir, quero beber, quero brindar Vou entregar o meu amor a uma dama Que merece a confiança de amar Vou deixar este recanto de amargura Tenho noção e muita infelicidade Fui odiado pela dor do ambiente E desprezado pela própria humanidade Adeus violão, meu sincero amigo Adeus colega, vou mudar meu itinerário Quero viver ao lado de minha esposa Me atender o bom conselho do vigário Certo dia encontrei-o ela chorando De por saber de onde eu vim naquela hora Abandono tudo isto em minha vida Porque eu sei que muito ela me adora Adeus orgia, adeus bebida, adeus boi Neste ambiente eu não voltarei jamais Quero ser um homem honesto para sempre E atender os pedidos dos meus pais Meu Deus de pequenino Que o destino me dominou Fiquei sem minha mãezinha Meu gosto se acabou Sei que ela está me ouvindo Juntinho com nosso Senhor Pedindo adeus por mim Pra aliviar minha dor Com este golpe profundo A vida fracassada A saudade me devora Em meu peito Em meu peito fez morada Eu não pude ver falar Aquela boca tão sagrada Meu filho segue com Deus Seja feliz na jornada Se eu tivesse minha mãe Se eu tivesse minha mãe Eu ia adorar Quem tem sua mãe Tem tudo Quem não tem mãe Não tem Imaginei a minha vida Tirei esta confusão Que eu tenho que conformar Com esta separação Minha mãezinha do céu Eu quero a sua bênção Eu quero seguir minha carreira Não sofrer a humilhação Minha mãezinha do céu Canoeiro bate o remo, pro lado que vai o vento Vai buscar o meu amor, pra tirar meu sofrimento Oi Canoeiro, me ajude neste momento Canoeiro vai navegando, nas lindas águas do mar Vai buscar o meu amor, pra junto de mim ficar Oi Canoeiro, não demore pra voltar Canoeiro vem botando, vem trazendo o meu amor Eu nem estou acreditando, que vai pindar minha dor Oh Canoeiro, muito obrigado ao Senhor Eu nem estou acreditando, que vai pindar minha dor Quem me dera estar agora onde o pensamento vai Na minha terra natal, torno ao rei ver os meus pais Em sonho vim voltando e passei no Paraguai E acorda lentamente na divisa de Goiás Mas como eu não posso ver o berço de minha vida Representando a estátua de uma cidade querida E o verde do viado, iris do rio com tanina E umas e trindade pra meri e pra mentina Casilha, capital de Goiás, lugar de moça bonita, moça Catalão e Panamá, Cristalina e Tubaí Formosa e Anápolis, Goiatuba e Politi Se não pra não pro central, tem uma estrela que brilha É o Distrito Federal da nossa linda Brasília Música 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 Adeus querida, amanhã eu vou embora O trem vem, tá chegando minha hora Eu vou embora pra cumprir um dever Se eu for feliz, eu venho buscar você Não precisa ficar triste, meu benzinho Enxude o pranto e pare de chorar Só pensa a Deus que eu possa ser feliz E algum dia eu voltarei pra te mostrar Estou saindo, está na hora da despedida Dia ao meu bem, dia ao meu bem Dia ao meu bem, dia ao minha querida Amanhã por essas horas estarei longe Junto de mim levo sua fotografia Adeus querida, vou partir, sou no santo Adeus terra, adeus mundo do engano Obede Jesus em nossa frente Com sua luz, nosso espaço iluminado Obede Jesus em nossa frente Obede Jesus em nossa frente Estou sofrendo bastante em minha vida Porque minha querida Destruiu o meu lar Esta mulher por se ver enriquecida Abraçando a bebida Abraçando a bebida E deixou de me amar Um certo dia Encontrei ela no bar da avenida Trocando copos de bebida E seu amante beijou Cheguei em casa A porta tava fechada Mas que hora tão ingrata Eu me ponho a chorar Estou vivendo num recanto de amargura Já não tem mais a criatura Que foi minha vida Que foi minha vida e foi embora Sinto em meu peito Um sentimento profundo Não tem lugar neste mundo Que sirva pra mim ficar Sinto em meu peito Um sentimento profundo Não tem lugar neste mundo Que sirva pra mim ficar Não tem lugar neste mundo Não tem lugar neste mundo Eu não posso merecer tanto castigo Para viver tão despesado deste jeito Eu já fiz tudo para ser feliz contigo Mas continua martinizando Mas continua martinizando A minha alma já não quer mais solidão Ai, 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 ai Eu não consigo acarmar a minha dor Ai, 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 ai Estou chorando por você, meu amor Se você pensasse quanto eu tenho sofrido Você teria compaixão do meu viver Mesmo devendo castigado ainda te digo O meu desejo é viver junto com você Sua clemência para mim é invencível O meu amor só obrigado declarar Que não suporto a sua ausência é invencível Encontro outra pra comprar o seu lugar Ai, 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 ai Eu não consigo acarmar a minha dor Eu não consigo acarmar a minha dor Ai, 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 ai Estou chorando por você, meu amor Estou chorando por você, meu amor O sol que nasce na brisa No romper da madrugada No romper da madrugada Um sorriso que me ilumina Saudade de mim amada Me deixou aqui sozinho Neste mundo amada Estou louco por você Nossa cena está marcada Sem você Não posso viver Não posso viver Eu esqueci meu bem Porque sei que não aguento Meu coração sofre calado Tenho um grande sentimento Até chega o grande dia Para realizar o nosso casamento Música 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 O sol que engem vem saindo Cariando as verdes mata Meu amor partiu pra longe A saudade me maltrata Depois que meu bem foi embora Minha vida Minha vida é só pensar Minha vida é só pensar Ai, 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 ai Eu vivo sonhando com ela E sinto meu lábio gelando Música 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 Saudade do meu amor, que há muito tempo me deixou Ela é toda minha vida, até hoje nem uma carta enviou Quantas noites que eu não durmo, se eu não durmo e eu choro de dor Ai, 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 eu vivo somente pensando, onde está o meu grande amor Eu quero saber onde está meu bem Eu quero saber onde está meu amor, porque tanto eu chamo e ela não vem Matar meu desejo com o seu calor, sem meu amor sim eu não sou ninguém Nada me convençou um sofredor, eu não sei o que ela pensou Eu amo demais, eu quero demais os seus lábios querida, beijar com calor Vem depressa, vem por favor Eu não sei o que ela pensou Eu amo demais, eu quero demais os seus lábios querida, beijar com calor Ei, menino, vem ao meu lado que será feliz para o resto da nossa vida Vem depressa, vem por favor Vem depressa, vem por favor Eu não sei o que ela pensou Eu não sei o que ela pensou Eu amo demais, eu quero demais os seus lábios querida, beijar com calor Eu não sei o que ela pensou Eu não sei o que ela pensou Eu não sei o que ela pensou